E aí tamo de volta com mais uma gameplay do canal e dessa vez meus coleguinhas meus inscritinhos estamos aqui com Total War Federal Dynasty vocês merecem e eu também é claro depois de muito esforço nesse canalzinho postando nossos videozinhos de guerra total né durante mais de dois aninhos aí nós conseguimos finalmente a CA Creative Assembly mandou para mim a chave de Total War Federal Olha aqui ó development in progress aqui em cima olha só e eu vou estar podendo postar para vocês aqui um vídeo do jogo Dynasty que é a nova expansão grátis do jogo né vamos lá novo jogo eu queria muito agradecer a vocês por terem dado essa força para o canal esse tempo todo comentarem compartilharem eu sei que tem muito safado aí que aparece assistir um outro vídeo vai embora mas a maioria de vocês são show de bola e eu faço também por vocês faço por mim é claro porque eu me amo mas eu faço por vocês bom aqui não tem nada demais né as facções antigas continuam as mesmas canaã povos do mar e Mesopotâmia agora é nova né aqui que começa a mudar Mesopotâmia com Minurta e o protetor Haddad que é o rei da Babilônia um é o conquistador e um protetor aqui tem os gregos Egeus Agamemnon e Príamo vamos dar uma visual uma visuada aqui em cima dos caras primeiros esses meu minha dicção tá indo embora que eu tô emocionado vamos dar uma bisonhada aqui no Minurta primeiro né e depois com Haddad eu quero ver um pouco sobre os personagens Babilônicos acho que esse cara é assírio se eu não me engano mas vamos lá nós temos aqui deuses novos obviamente né mas nós temos cavalos galera cavalos acadianos isso é muito interessante nós vamos ter unidades de cavalos agora no jogo além da carruagem eu não sei porque eles colocaram cavalos no final da Era do Bronze apesar de que existiram cavalos né mas não faz tanto sentido assim as unidades são bem basiconas provavelmente eles são muito parecidos os dois só que com diferenças entre porreteiros né alguns lanceiros e provavelmente cavalos também o Haddad não tem cavalos ele pode recrutar nativos né mas ele tem carruagens nobres babilônicas né basicamente vamos vir aqui na descrição da ativação né entrepostos venerar tudo isso aqui é normal mas tem uma parada galera que entrou novo dinastia ou melhor vamos voltar para o menu do jogo aqui no começo aqui tem novidades é aqui é aqui que mora o perigo quer dizer o perigo entre aspas não testei ainda letalidade todo golpe de um soldado tem a chance de matar seu oponente instantaneamente diferentes tipos de unidade tem chances variadas de fazê-lo com unidades de elite sendo mais competentes do que os soldados comuns essa mecânica nova ela promete mudar a gameplay envolvendo a arqueiros e soldados de infantaria né envolvendo aquela mecânica antiga dos total wars é de letalidade no qual um soldado pode matar o outro com um golpe só naquelas animações de fatality como tinha em rom e em shogun 2 é o jogo tá mais parecido com o rom agora mas na questão da letalidade só que tem um problema eu pude testar um pouquinho essa mecânica arqueiros estão matando general muito rápido generais estão morrendo para essa mecânica de letalidade uma velocidade uma velocidade absurda porém eles consertaram os projéteis e as unidades de longo alcance estão fazendo estrago agora legados isso aqui a gente já sabe né personagens mortais isso é muito importante os líderes da facção podem ser mortos em batalha assassinados ou simplesmente morrer de velhice ficar atento a isso ajuda a construir sua família e limita o impacto da perda do líder na sua facção agora nós vamos ter filhinhos casar fazer uma dinastia e poder até morrer de velhice dinastia as dinastias representam a linhagem direta ou estendida do governante supremo incluindo todos os membros ligados de alguma forma árvore genealógica dele seja por meio de casamento adoção ou direito de primogenitura casamento os casamentos criam laços oportunidades e filhos eles por sua vez podem crescer eles se tornar poderosos generais ou até mesmo líderes facção isso é isso é muito bom isso é muito bom vamos continuar aqui sem perder tempo essas mecânicas novas vão fazer uma baita diferença mas antes facções menores lembra lembram dos malditos libus pois é os libus agora serão jogáveis ai 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 cara esses caras vão trabalho né para quem quiser expandir para o deserto não só os libus os os malditos frígios e ficam invadindo nosso território e tita o garite alásia vai ser uma facção jogável agora o garite vai ser uma facção jogável agora fora as facções antigas da Grécia o Ulisses vai ser um general agora o Aquiles vai estar no jogo Ajax o riso provavelmente da Trácia o sarpedão vai estar aqui provavelmente e cara isso é bom demais velho o jogo deveria ter lançado assim eu não tenho muito a se falar sobre gregos e troianos né eu vou falar sobre eles vou jogar com eles em outro vídeo né mas vamos lá voltar sem perder tempo vamos estar jogando com a tarde chuma usuru o protetor da Babilônia simbueiras eu não vou estar jogando na última dificuldade tá fazendo veterano eu vou colocar no difícil porque eu tenho medo dessas mecânicas aí acabarem comigo de uma maneira muito muito suja eu tenho medo simbora preserve o legado da Babilônia quant . . . . .. o o o its glorious history. Its leader, Adad Shuma-Usur, a noble king determined to restore his kingdom to its former splendor, will face daunting obstacles on his way. Relentless Elimite raids press on the Babylonian borders, eyeing the kingdom and its riches with greed. They dream of their own empire. Should their attempt at conquest succeed, they would become a threat to all. Assyrian influence adds to Babylon's precarious situation. The rival empire has no intention of surrendering and seeks to regain its lost lands. Beyond Assyria, the Hattite empire also looks in Babylon's direction. Mighty Hattite kings have long desired the wealth and treasures of the city. They quietly prepare to launch a war campaign. Lastly, the Canaanite tribes south of Hatti are easily overlooked, but if they reach the Euphrates river, they may wreak havoc across the lands of Sumer and Akkad. The land will not be merciful to the aspiring Babylonian king. He must be cunning in both diplomacy and battle, placating and conquering his numerous foes as the situation best dictates. Ok. Deu pra ver que a situação na Babilônia não é tão calma quanto no Império. Quer dizer, no Império Ittita é o lugar mais calminho de todos, né? Vamos lá. Não tem muito o que ser visto por enquanto. A gente já já falou das mudanças que vão ter, né? Mas eu quero ver uma coisa sobre o rei aqui. Ele tem maiores estruturas com mais bônus, usa menos espaço, as estruturas únicas são caras, unidades baratas e numerosas, bom em defesa de povoado, ok. São fracos descartáveis. Ganha espaço de recrutamento adicional, frustrar tramas com habilidade. Ele começa como o rei da Babilônia na corte. Ok. A tradição dele, deixa eu ver... Acho que ainda não tem, né? Legado antigo seria. Ahn... Legado de Amurabi o legislador. Use-o pra criar leis. Ok. Ok. Mudaram uma coisa interessante aqui, galera. Ahn... Os turnos agora são por ano, se não me engano. Então, é um ano por turno, algo do tipo. Ahn... Eu teria que... Eu teria que checar melhor isso depois. Ahn... Vamos vir aqui nas nossas pesquisas primeiro. Ele já começa com isso aqui. Eficiência administrativa, isso é interessante. Ahn... Eu acho que essa facção é uma facção que foca em legitimidade, construção de estruturas religiosas. Ahn... E também... Acho que adorar mais de uma divindade não seria uma coisa boa pros babilônicos, né? No caso, o meu deus é Marduk. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Ou não tem como ver? Acho que tem como ver. Tem como ver. Ahn... Putz, não tem como ver o que ele faz ainda não. Acho que tem como ver no sumário da facção, né? Deixa eu ver aqui. Ahn... Cadê? Comando, não. Unidade, venerar, Marduk. Ahn... Satisfação, alimento, reposição, manutenção, imune a desgaste, chance de morrer de velhice, menos 50%. Olha, Marduk parece ser um ótimo deus. Pra... Pro que o jogo se propõe com o Dynasty. Ahn... Tem como se divorciar da mulher. Ahn... A nossa mulher dá... 33... Ela tem 33 anos também, ó. Ele tem 31. Ama a família. Ela dá bônus de tudo pra gente. Ahn... E chance de ter um filho 14%. Legal. Ok. E meus filhos são... Samuramate, 14 anos, minha filha. Ela não pode casar ainda, né? Não tá na idade. E esse moleque aqui com 11 anos... Também não pode casar. Bom... A mecânica de família funciona da seguinte maneira, né? Se minha família... É... For casando... Eventualmente, eu vou ter uma linhagem que pode nem sequer mais ser babilônica. Isso é muito legal. Ahn... A gente pode ter, sei lá, um Itita aqui no meio. Um Egípcio casado aqui com a minha filha. E... Caso a gente seja exterminado... Eventualmente, um aleatório assume o trono... Da família, no caso. Só que a cidade e os povoados vão ficar cheios de revoltas. É uma mecânica interessante que adiciona uma coisa a mais no jogo, né? Ahn... Deixa eu ver aqui. Objetivos para vitória. Mudou, galera. Não são mais 60 pontos para vitória. São 70. E não são mais 100 para grande vitória. São 110. Isso é interessante. Isso é realmente interessante. Ahn... Fora isso, não tem muita coisa, não. Rei do Universo... Rei do Universo tem a ver com a corte Itita. Outra mecânica... Itita não, Babilônica. Ahn... Olha o que mudou também. O grau administrativo do Total War Troy está presente agora. Conforme a gente vai crescendo... O tamanho do reino vai influenciando... E vai dando bônus. Ou positivo ou negativo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É uma mecânica legal. Mas ao mesmo tempo ela é... Ela vai te fazer ter cuidado, né? Bom, vamos lá. Primeira batalha. Eu estou louco para testar essas unidades de longo alcance aqui. E os projéteis delas. Simboeiras. Já dá para auto-resolver. Mas eu não sou trouxa. Vamos lá. Olha só. Nossas unidades. As carruagens babilônicas não são muito diferentes das carruagens Ititas. Elas são pesadas também. E só que essas aqui atiram, né? A mecânica de letalidade é a seguinte, galera. Vamos lá. Estamos com nossos arqueiros bonitinhos aqui, né? É o seguinte. Nós agora temos uma opção aqui. Tiro misto. Dano de projéte 24. Dano perfurante 6. Alcance 160. Recarga 6 segundos. Letalidade 10%. Tiro direto. Mais dano. Mais perfuração. Menos alcance. Mais letalidade. E o mesmo tempo de recarga. Disparo arqueado por cima das unidades. Pouco dano. Pouca perfuração. E menos letalidade. É isso aqui que mudou. E que vai fazer uma diferença total na batalha. É difícil. É... É bem difícil você conseguir notar... Quer dizer, não notar a diferença, é claro, né? Mas é difícil você... Jogar agora avançado e de maneira violenta. Porque os caras te matam com os arqueiros, né? Cadê o nosso líder da facção? Ó o homem aqui. Adat Sumur. É ele. Eu nem sei falar o nome dele. Adat Shuma Uzu. Eu falei errado. Vamos lá. Iniciar. Vamos vir pra cá, pra frente. Fazer aquela batalhazinha safe. Vamos começar destruindo esses caçadores acadianos. Eu não sei se eles consertaram as carruagens, tá? Eu não cheguei a pesquisar. E eu não sei se isso ficou claro em algum lugar. Então eu não sei se eles consertaram a carruagem. Ou se ela ficou melhor. Ou alguma coisa do tipo. Eu não tenho ideia. Vamos passar pelas árvores aqui. Vamos vir aqui com o nosso rei. Nossas unidades de espadachim parecem ser bem simples. Espadachim de armadura. Convocados. Qual que é melhor? Ah, os espadachim de armadura são melhores. Os convocados não tem armadura, não. Vamos lá. Vamos pegar esses caras aqui pelas costas. Eu vou tirar o disparo arqueado. Vamos lá. Tiro misto. Pra carruagem poder dar uns tiros lá. Aqui a gente já tá atirando no inimigo. Mas acho que não é uma boa ideia atirar logo aqui. Aquela travadinha não pode faltar. Vamos lá. Defende aqui. Aquela travadinha não pode faltar, galera. Vamos lá. Nossa carruagem tá atirando aqui. Parece que já tá funcionando bem a questão... Ó, ó o que eu falei. Ó o que eu falei aqui, galera. O que eu falei aqui, aconteceu. O que eu falei sobre a questão dos projetos está acontecendo agora. Vamos atropelar esses caras aqui com a nossa carruagem. Beleza, aqui a gente já conseguiu pegar aqui. Vamos atirar reto no general inimigo. E vamos acabar com ele aqui. Olha isso aqui. Ó o dano dos projéteis agora. O negócio tá muito bruto agora. Olha isso. Ó a velocidade que os caras tão morrendo. A velocidade que o nosso rei tá matando também influencia. Eu vou já atirar tiro direto. Ó a velocidade. Olha isso aqui. A velocidade que o rei inimigo morreu, cara. Isso é insano. Isso é... Isso é roubado demais, cara. GG. Foi uma Blitzkrieg isso aqui, cara. Eu tenho que tomar... A gente vai ter que tomar ultra cuidado na batalha. Um cuidado absurdo pra não morrer. Com as nossas unidades. Nossa carruagem destruiu todo mundo ali. Deixa eu ver. Aqui eu não sei se dá pra matar todo mundo. Eles tão atirando reto ali na frente. O disparo reto é ótimo. Pra destruir infantaria quando ela tá vindo pra cima da gente. Beleza. Incontestável. Ó. É uma pena que... O jogo... Não tenha... Sangue. Vamos lá. Você vai pagar com a sua liberdade. Ok. Acabamos com o nosso inimigo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido... Como que funciona... A mecânica nova. Porque essa mecânica vai fazer uma baita de uma diferença. Na gameplay. A velocidade com que eu matei o general ali por causa dela... Muda tudo. Eu também morro na mesma velocidade que o general inimigo morreu. Vamos pegar a legitimidade aqui. Aqui vamos fazer um prédio. Eu vou fazer carruagens aqui. Carruagens Babilônia. Decreto disponível. Eu acho que um decreto de custo de recrutamento é melhor. Vamos lá. Uruk. Tem uma cidade aqui. Uma coisa legal sobre a Babilônia. Eles tem esses prédios enormes aqui de religião. São templo branco. Essas coisas. Olha isso aqui. Menos 60% de construção de entreposto. Vamos ver aqui. Pronto. Perfeito. Perfeito, cara. Olha lá. Agora a gente já economizou pedra pra caçóides, né? E parece que minha facção não tem geração de pedra, galera. Comida, ouro, comida. Comida. Aqui tem pedra. E eu vou ter que provavelmente unificar essa província aqui. Meu inimigo tá aqui. Aqui só tem comida. Eu quero pedra. Eita. Não tem muitas fontes de pedra, né? Vamos lá. Três arqueiros. Só pra... Só pra acabar com a gente, né? Justamente com essa nova mecânica. Olha aqui, cara. Três arqueiros. Ainda bem que só tem machadeiro de duas mãos. Vamos lá. Salva pra não se ferrar. E vamos enfrentar os caras. No fear, galera. Sem medo. Simbora. E vamos lá. Cadê nosso inimigo? Onde está a canalha? Opa. Onde está a loucanalha? Olha só. Peraí, peraí, peraí. Devagar aqui. Ih, caralho. Quase que eu tomei... Quase que eu tomei muitos tiros nessa direção aqui. Ahn... Ainda não enfrentamos nenhum inimigo com um cavalinho. Nenhum deles tem pouco ator. Por enquanto. Todos eles têm arqueiros e... Provavelmente vão ter carruagens eventualmente. Vamos vir pra cá? Meio que fugir dos inimigos aqui. Esses caras vão acabar com a gente, esses arqueiros aqui. Já vamos atirar nos caras aqui pra eles darem a volta. Vamos lá. Deleta os arqueiros inimigos aqui com os nossos aqui. O que eu vou é charjar agora, né? Agora eu posso charjar. Vamos lá. Se eu conseguir dar a volta com a carruagem aqui... Olha só, cara. As carruagens já estão morrendo. Mudou, galera. Mudou bastante. Tem que dizer. A mecânica dos projéteis, ela é... Muito diferente agora. A física deles mudou o jogo agora. Antes carruagem não morria pra flechada. Pela travadinha que não podia faltar. Aí. Vamos lá. Charge aqui. Os caras eventualmente vão ter que lutar com o general aqui. Nossa senhora. Minha carruagem não consegue. Minha carruagem não consegue lutar. Vamos charjar aqui. Eu vou charjar todas aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Tá morrendo aqui. Nossa carruagem tá toda ferrada. Por causa dos arqueiros inimigos. A gente já traiu o tiro deles aqui. Foi a única coisa que deu pra fazer. Pronto. Atira aqui. Nosso rei volta pra cá pro meio. Tá dando a travadinha bonitinha, mas a gente aguenta. Volta pra cá todo mundo. Pra não tomar tiro. Muitos tiros. Ai, carai. Mano, a carruagem não sobrevive mais não, cara. Essa carruagem não sobrevive mais. Agora só carruagens com o bônus. Com aquele bônus que a gente conhece, que é o de resistência a projéteis, vai sobreviver. Vamos lá. Vamos charjar o general inimigo agora. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Esse fondeiro vai continuar atirando normal. Ou mirando lá. Olha isso, cara. Olha o tanto que a gente teve que correr da carruagem. Tá. Com a carruagem, né. Vamos lá. Vamos ver se a gente mata o general inimigo aqui. Eu queria ver o bônus de letalidade. Queria que vocês vissem a letalidade acontecendo no Fatality do boneco, mas não vai ter. Essas unidades, como elas são de elite, como elas são mais fraquinhas, né. Não vai ter porque não são unidades de elite. Vem pra cá. O arqueiro tá muito louco aqui. Tá muito louco. Vamos lá. Charge aqui. Mata aqui. Pronto. A mecânica não vai trigar com essas unidades aqui porque elas são de nível baixo, né. Camponeses, no caso. Mas se fossem unidades de nível alto, vocês veriam como funciona. Vamos atirar aqui. Não deixa voltar. Aí, tá morrendo tudo aqui. Esses caras tão morrendo tudo aqui. Tão matando muito rápido, cara. As unidades de longo alcance, elas tão matando rápido demais. Por isso que a gente quase perdeu a carruagem aqui. Nessa brincadeira aqui. Vamos matar o general inimigo aqui. Vamos ver se a gente extermina o general inimigo aqui. Falta morrer, meu amigo. Morre, meu amigo. Perde vida, doido. Seja exterminado por mim. Morra. Meu amigo. O cara não quer morrer, não. O cara é imortal. Ele quer ser o rei do universo. Olha isso. Os carinhas tudo aqui. Tá, vem pra cá, minhas formiguinhas. Pronto. Não mata, não, cara. Vamos ver o general aqui. Ah, o general mata, provavelmente. Tá matando aqui. Matou. Boa. Cara, olha o tamanho do escudo do maluco. É uma porta. Caramba, doido. O escudo do cara é uma porta. Vamos lá. Vale a pena executar ele? Vamos pegar o Replanet de 6%. 6% é bastante, não é? A gente executa. Agora eu tô em dúvida. A carruagem correu tão rápido. Os inimigos mataram pouquíssimo. E tudo isso aqui é carruagem que eles mataram. Olha quanto que nossos arqueiros mataram. 112, 27 os fundeiros, 65 esses caras. Vou dizer um negócio pra vocês, cara. A mecânica... Ela mudou o jogo. Porque a minha carruagem foi deletada no começo ali. Eu não consegui chegar no inimigo com a carruagem. Ela foi deletada. E eu quase perdi a carruagem na batalha ali. Vamos terminar de matar esse cara aqui. Tomara que eu não perca a vida com a carruagem. Beleza, não perdeu não. Todos fizeram sua parte. Bravo! Caramba, que sorte. Eu sou um caçado. Ganhei XP de novo. Será que vale a pena pegar isso aqui? Isso aqui... Olha o que eu ganhei. Mercenário Assírio, Influence XP. Isso é bom. O chicote dele faz o quê? Chaves é sabedoria divina, legitimidade, mão de obra. Isso aqui é interessante. A maioria dos bônus dele são meio focados em... Meu amigo, olha isso. Os bônus dele são todos focados nisso aqui. Eu vou pegar os dois, né? Eu vou pegar tanto o bônus de movimentação quanto o bônus que ele tem. Isso aqui eu não gostei muito, não. Emboscada. Não acho... Não acho muito interessante, não. É... Eu vou segurar. Ele usa nele mesmo. Talvez seja bom pra me safar de atiradores, né? Inimigos atirando em mim. Não vou me acertar se eu tiver com... Um bônus de emboscada ativado. Foi o que eu pensei. Os oficinos desejam o meu conselho. Fazendeiros acadianos. E... Tem um bom bônus de investidas, fazendeiros aqui. São completamente descartáveis. Eu não queria atacar o inimigo de mãos vazias. Eu queria atacar o inimigo... Com carroagens, mas eu acho que eu vou ter que atacar o inimigo... De mãos vazias. É... Tipo, infantaria. Uma coisa interessante, mis amigos. Estão vendo aqui? O ano diminuiu. Primavera. Verão. Inverno. Não era pra ter um Shenzung Horror. Não era pra ter um... Toda uma... Uma era, né? Não sei explicar. Personalizar a campanha. Deixa eu ver uma parada aqui. Diplomacia. Guerra Civil. Eu quero ver a questão do ano, né? Dimensão do Exército. Acho que não tem muita coisa aqui. Homem de Fé. Isso aqui é outra... São dificuldades, né? Eu quero ver a questão dos anos, né? Generais. Reposição. Invasões dos povos do mar, blá, blá, blá. Depois eu vejo isso. Acho que não vai ter aqui. Mas acho que diminuiu uns anos, né? Ó, estamos em 1205. Vamos passar o turno. Eu vou manter os oferecimentos de templo. Aí. Galera, uma coisa. É porque eu cortei, tá? Mas os turnos agora estão levando um pouquinho mais de tempo por causa... da quantidade de facções que tem no jogo, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. De prédio. Esse aqui do Marduk talvez seja interessante. Do Deus Marduk. Mas crescimento de mão de obra é importante. Se bem que é afetado pelo inverno, né? Casebre de escravos. Olha, tem unidades boas. Alojamento das gangues do canal. Ô, louco. Gangues do canal. E aí, galera? Vocês são minha gangue. Moradias, trabalhadores. Isso aqui é bom e, ao mesmo tempo, ruim. Tem coisas aqui que são extremamente importantes. Eu vou juntar pra fazer isso aqui, ó. Residência de emissários estrangeiros. Deixa eu ver. Isso aqui da mão de obra é melhor fazer. Esse aqui é melhor dar upgrade porque dá mão de obra. Só por isso. Bom. Acho. Eu não vou destruir isso aqui. Essas coisas lendárias aqui. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Olha a impressão minha. Não tem nenhum exército aqui na cidade. Nossa, eles têm cavalinho, galera. Cavaleiros acadianos. Legal. Vamos ter que usar umas torres de cerco aqui. Porque... Se não, eu vou apanhar. Bom. Quando é que entra o legado antigo? Acho que é no turno 9, né? Caminho do poder. Chega o turno 9. Ok. É só no turno 9. A gente tá no 2. Vamos lá. Ó, chegou um cara aqui. O cara atacou a gente no campo de batalha, né? Derrota valorosa? Não. Salva. Tem como ganhar essa batalha aqui. Eu só tenho que tomar cuidado com os arqueiros desse maluco. E o cavalo. Vamos lá. Olha que legal. Que legal pra nós, galera. Tá chovendo. O inimigo tem 3 arqueiros e tá chovendo. Vamos lá. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Cadê nossos inimigos? Tô preocupado com os cavalinhos do cara. Fora isso, eu não tô muito preocupado, não. Eu acho que ele vai vir por aqui, ó. Ah, eu sou burro, galera. Vou pausar aqui pra mostrar pra vocês. Nossos lanceiros são Silhu, que é essa unidade aqui. Ela é fraca sozinha, mas perto de uma unidade ela se torna poderosa. Ou seja, ó, capatazes. Esses caras aqui são capatazes. Então elas têm que lutar do lado uma da outra. Esses espadachins têm que lutar do lado dessas unidades aqui. Vamos lá. Deixa eu modificar aqui o exército, né? Bota esse cara aqui. Bota esse cara aqui. Bota esse cara aqui. Bota esses machadeiros aqui. E esse cara aqui da Copete convocado vem no meio aqui pra fortalecer. É melhor assim. Cadê o inimigo, hein, que não aparece? Eu acho que ele tá no meio do mato, né? O inimigo, quando tá no meio do mato, ele não aparece pra gente. Vamos lá. Subir colina na chuva com precisão ruim. É complicado. Olha só aqui, ó. Ah, eles estão vindo pra cima. Tem inimigo aqui. Vamos ficar aqui com a carruagem dando visão. Olha só. Será que eles morrem pra tiro durante a chuva? Ah, a chuva é uma desgraça, né? A precisão vai embora. A carruagem não toma dano nenhum. Vamos vir aqui. Vamos brincar de charjar aqui. Vou tentar charjar essas carruagens aqui. Olha o cavalo aqui. Olha os cavalinhos aqui. Vamos vir pra cá. Deixa os caras atirarem aqui. Esses caras são muito fortes. Machadeiros acadianos aqui. Não dá, não. Olha os cavalos aqui, cara. Nossa. Os cavalheiros aqui se mataram. Vieram pra cima aqui. Vamos vir. Corre pra cá, carruagem. Caraca, burraço, mano. Morreu esse cara aqui. Esse cavaleiro aqui morreu. Já era. Morreu. Trouxão, cara. Vamos vir. Põe seus olhos. Põe seus olhos. Charja aqui. Não, não. Meu Deus do céu. Ah, movi. Movi todo mundo sem querer. Fiz a merda de mover todo mundo sem querer, cara. Vamos atirar lá em cima. Vamos ficar invisível aqui com o nosso general. Consegui. Eu sempre coloco a carruagem no dois. Agora coloquei ela no um. Aí eu movi ela errado. Oi, caralho. Mata aqui. Meus machadeiros são rápidos. Então acho que eu não vou ter dificuldade aqui, não. Vamos lá. Vamos charjar as postas aqui do general inimigo. Beleza. Quer dizer, não são machadeiros, né? São... São... Agricultores. Meu amigo, eu vou morrer aqui. Vamos ficar atrás das nossas unidades aqui, porque o general tá tomando flechado até... Até morrer aqui, cara. Boa, tá morrendo aqui o general inimigo. Vem pra cá. Sobe aqui. Complicado, cara. Segurar aqui. Vamos lá. Disparo rápido aqui. Atira aqui. Meu amigo, vão ficar atirando em mim pra... Pra sempre. Vamos lá. Esse cara vai ficar atirando em mim pra sempre, pro resto da vida, cara. Vamos vir aqui. Botaram o nosso carinha pra correr aqui. O general inimigo não quer morrer. Do que ele morrer, a gente vem aqui atacar. Meu Deus, eu tô tomando saraivada de flecha. Aí é complicado demais pra mim. Aí não dá, galera. Vamos vir aqui. Olha isso, cara. A chuva atrapalhou a gente em todos os aspectos que vocês podem imaginar. A chuva acabou com a gente. Boa, conseguimos aqui. Batamos o general inimigo. Isso é bom. Ótimo. Esse cara aqui não volta, não. Vamos lá. Servante de Mardu, reino de Babilônia. Vamos lá. Maldita chuva, hein. Vamos charjar aqui. Com nossos padrindeiros acadianos. Errando tudo. Vamos atirar aqui nesses grupos aqui. Atirar reto aqui. Beleza, tá funcionando. Não, a morte não vai me levar. Tá funcionando. Tá morrendo tudo aqui. Acredito que tá funcionando. Estão atirando no meu general até agora. Desgruda de mim, desgraça. Para de ficar atirando no meu general. Beleza, aqui tá funcionando as flechadas aqui. Cadê? Olha isso, cara. O general tomando... Meu, que babaca. Pronto. Botão pra correr aqui, os caras daqui. Mas tem um maluco vindo lá atrás, ó. O lanceiro vindo em loucaço. Eu tô conseguindo matar os caras daqui. Isso que é engraçado, ó. Eles tão locando... Eles tão locando o tiro do general. Mas eles tão tudo morrendo. Isso é engraçado. Eles tão conseguindo tancar os caras daqui. Vão virar no general inimigo que tá correndo pra cima aqui. Não acho que vai matar. Olha a quantidade de dano que tá dando no cara. Corre pra cá. É, maluco. Pegou. Ainda tem três arqueiros atirando a gente, cara. Isso é ridículo, cara. Vamos lá. Eles não consertaram a mecânica de... A mecânica de... Fugir do combate, né? A gente ainda demora um ano pra fugir do combate aqui. Botar o general pra lutar aqui é suicídio, né? É, é aquela palavrinha que não podia ter falado. Ataca aqui. Beleza, ganhamos aqui. Eu não tô acreditando nisso, cara. Vamos lá. Tá pedrado aqui. Ó, os caras muito loucos tentando acertar o nosso general aqui. É, sempre tentando matar o generalzinho, coitado. Nosso general é tão gente boa. Maluco! Esses caras não vão embora, não? Correm pra cá, general. Correm pra cá pra não ficar cercado, general. Você corre pra cá. Tá matando todo mundo aqui. Acho que a ideia é correr pra cá também, cara. Que a gente tá ferrado aqui. Vamos vir aqui. Tá louco, cara. Tá funcionando aqui, galera. Seja lá o que for que a gente tá fazendo, tá dando certo aqui. Esses caras aqui não estão conseguindo correr, não. Mas eles vão correr pra cá daqui a pouco. Beleza, tá morrendo aqui, ó. Os fundeiros estão matando, cara. É o sonho se realizando, pessoas. É o sonho se realizando, galera. Cadê o general? Tá aqui no meio. Olha isso. Batalha na chuva. O sonho é real. Esse aqui recupera a munição, essa unidade aqui. Interessante. Recupera a munição dos arpeiros aqui. Pronto. Send them stones. Termina de matar esses caras, pelo amor de Deus. Caramba, os caras não morrem. Vamos vir aqui matar esses caras aqui. Matar esses caras aqui. Ataca pelas costas. Pronto. Acabou aqui. Aqui morreu. Conseguimos. Olha, cara. Não acredito. Foi uma vitória difícil por causa dos projéteis inimigos que acabaram com a gente. Como poderia acabar com isso? Vai lá agora, todo mundo. A chuva ainda tá atrapalhando a gente. Mas tá matando tudo aqui agora. Cara, só sobrou os inimigos com dano de longo alcance. Os melee foram tudo mortos, um por um. Aê. Cara, eu apanhei muito, hein. Vamos pegar o Replenish. Civilização prospera. O cerco ainda continua na cidade, né. Será que eu vou conseguir invadir ela? Eu apanhei pra Cacildes. Deixa eu ver. O inimigo também. Derrota valorosa não dá pra invadir porque eu não tenho torre de cerco, né. Vamos lá. Dá pra botar três escadas aqui. Acho que três escadinhas é o suficiente aqui. Vamos lá. Continua o cerco. Eu não vou juntar ninguém. Eu vou deixar as unidades ali. Ah lá, meu rei agora pode ser devoto de Marduk. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora ele tem o bônus de devoção. Vamos ver aqui. Que dê um pouquinho a mais de bônus pra gente aqui. Acho que não apareceu ainda não o bônus. Vamos passar o turno mais uma vez. E esperar. Eu não tenho pedra. Eu vou fazer comida aqui. Mas eu não tenho pedra pra poder fazer absolutamente nada. Vamos lá. Parece que eu upei de nízio enquanto eu fazia o meu cerco aqui. Vamos lá. Eu não vou tirar isso aqui de emboscada porque é muito útil. Preparo para a sua morte. Divindades locais. Eu descobri umas divindades aqui. Esse cara aqui da cobra. Uns caras bons aqui. Interessantíssimos eles. Depois eu vejo esses caras. Acho que já dá pra invadir. A sua final é 9. Vitória Cadmina? Olha. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou auto-resolver. Vamos juntar um no outro aqui. Pronto. Diga suas orações. Eu provavelmente vou perder um lanceiro, né? Eu acho que é bom juntar um lanceiro no outro, não é? Pronto. Preparo para a sua morte. Vitória Cadmina? Eu vou lutar. Eu quero testar a mecânica nova que é a da visão. O inimigo que está do lado de dentro não pode ser visto. Simbora. Salva. E vamos lá. Eu vou mover nossos caras atrás da torre de cerco, né? Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos mover as escadas todas pra cá. Dá pra ver só os inimigos em cima da muralha. Não dá pra ver os inimigos dentro da muralha. Aquilo que nós esperávamos que mudasse no jogo, realmente mudou. Os inimigos realmente ficam agora escondidos de nós. Só em elevações que a gente consegue ver os inimigos. Como rápido vai ser empurrar isso aqui por cima da lama? Eu acho que não vai demorar muito, não. Não, peraí. Já estão atirando na carruagem aqui. Volta. Os planos estão setos. Vídeo. Segue-me. Despegue-me, Rolf. Vamos lá, devagar. E ao mesmo tempo rápido. Eu botei esses caras aqui pra empurrar, esses espadachinhos, porque a gente não tem muita escolha, né? Eu preciso dos meus fumeiros livres pra poder fazer as coisas. Eu acho que os espadachinhos conseguem empurrar aqui. Esses caras aqui estão tomando flechada no lugar do resto do grupo. Eu acho que eu posso pegar esses caras aqui, botar aqui do lado e meter flechada lá dentro. Machadeiro, machadeiro. Dá pra ganhar desses caras aqui na muralha. Vamos lá com o nosso rei. Chariot! 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 Não ter flecha de fogo ajuda, gente. O cara não vai conseguir quebrar nós. Vai lá, portão. Aê, abriu. Cara, vamos chargear o general deles rápido aqui. Se a gente matar o general rápido aqui, a gente vai ter uma vantagem absurda aqui. Ah, bom, vem aqui. Esse cara tá correndo a impressão minha. Não, ele tá bugado. Tem uns caras de cavalo vindo pra cima aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Os caras de cavalo chegaram aqui. Matamos o general inimigo. Interessante. Interessante matar o general. Por que que você, você e você tão entrando aqui? Ataca aqui. O general deles morto não vai ser tão difícil, não. Pulem. Pulem, meus espadachinhos. Câmeras voadas. A carruagem tá chegando. Vamos lá. Nas costas aqui da carruagem. Nas costas do general, no caso, né? Eu quero que ele fuja. Eu quero que a unidade fuja, cara. Só tem... Meu Deus, não tem ninguém lutando. Só tem cinco. Siga o carinha lutando só. Vai embora. Vamos matar todo mundo aqui com o general. Caraca, não acredito, cara. Vamos entrar aqui com os meus fundeiros aqui. Não acredito nisso, cara. Olha isso. O meu general tá fugindo. Não acredito nisso. Não, isso aqui tá muito errado. Isso aqui tá errado ao extremo. Vamos ver se o general volta, né? Porque fugindo... Fugindo? Sério, general? Fugindo? Vamos bater nessa unidade aqui. Caraca, o general fugiu. Estranho. Esse cara não morre não, cara. Olha isso aqui. São imotais? Três carinhas estancando três unidades aqui? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que seja real. Ok. Vamos atirar aqui. Atirar nesses caras aqui. Vamos lá. Pronto. Tá matando agora. Eu acho que o general... Olha lá o general correndo, cara. Que estranho, né? Estranho pra não dizer o mínimo. Tá bom, vamos vir aqui. Vem pra cá. Mira aqui em cima. Vamos ver. Se a gente matar aqui, a vantagem é nossa. Olha o general voltou. Boa, atiramos nas costas dos caras aqui. Tá morrendo todo mundo agora. Maluco, não vai correr não. Boa, correu. Agora é o seguinte. Vem pra cá. Vira. A gente tá ferrado aqui. Nosso espadachim lutando até a morte é a coisa mais engraçada que tem. O general foge. Os espadachim lutam até a morte. Vamos mirar aqui. Vamos exterminar esses caras aqui. De novo, os slingers vão salvar o jogo. Olha isso. De novo, os caras estão salvando aqui. Esses caras aqui estão tudo fugindo da gente porque a gente salvou a luta aqui. Eu estava tentando fazer isso. Arrows, olhe. É hora de mover. Você pode ver algo? Pegue eles. Será que mata? De baixo pra cima. Ah, tá pegando ali agora. Difícil acertar, mano. Tá pegando. Ó o cavalo, 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 cavalo. Fique invisível. Cacete. Ó o cavalo aqui. Meu amigo. Vamos vir aqui pra perto. Mata o cavalo, cara. Meu, o cavalo veio igual uma Ferrari aqui, cara. O cavalo veio mais rápido que uma Ferrari, cara. A gente consegue matar o cavalo. Puta merda. Boa, matamos aqui. Botamos o cavalo pra correr aqui. O cara veio igual uma Ferrari aqui em cima, cara. Ó isso. Acho que é só atirar normal aqui. Vamos atirar normal aqui, porque... Tentar mirar de outro jeito não dá certo, não. Aqui a gente consegue matar os caras na flechada, de baixo pra cima. Pronto. Perfeito. Agora vamos mirar aqui. Esse cara tá voltando? Esse cara tá voltando. Eu vou acabar com ele. Vamos vir aqui com o nosso general aqui. Mira nas costas dos caras ali. Tá pegando. Tá funcionando aqui. Tá matando aqui, ó. Eu nem tive tempo de apreciar a cidade inimiga. De tanta surra que a gente levou aqui. General correndo é a coisa mais engraçada que tem, né? Os caras estão assistindo. Ah lá, os caras... Pronto, correu aqui. É o seguinte agora. Tá só a gente. Cadê aquele outro espadachinho aqui? Acho que tem uns caras vindo pra cá. Vamos vir aqui. Dá aquela cidade... Ó, procura aqui. Vamos vir aqui. Vamos ir por aqui. Vamos capturar uma região ali pra gente. Se eu soubesse que a batalha ia ser tão terrível assim, eu tinha auto-resolvido, cara. Ó, o cara de Copeste ali, ó. Dando a volta. Tem dois idiotas de Copeste aqui. Vamos vir aqui. Eu vou capturar aqui que a gente volta ao normal. A gente não fica mais cansado, não. E ao capturar a gente ganha um bônus, né? De fôlego. Não vai ter ninguém vindo pra cá, não. Só devem ter os caras de Copeste agora. Vamos ver aqui. Tira o certeiro, vamos ver. Tira o certeiro, mata esses caras tudo aqui. Tira o certeiro, mata os caras. Tira o menino. Step by step. Vamos ver. É, os tiros tão matando de verdade. Tira o que os caras de Deus. Vamos vir pra cá. Vem pra cá. Nós não vamos perder. Prima para a batalha. Nós vamos... Já, já, eu vou morrer aqui, cara. Move em ordem. Atira aqui agora do lado. Meus arqueiros vão acabar com esses caras aqui. Prima para o morro? Vamos ver. Os arqueiros não dano. Vem pra cá. Os arqueiros conseguem matar os caras. Prima para o sucesso. Vamos lá. Vem pra cá, meu arqueiro. Não, arqueiro. Arqueiro. Mata o cara, arqueiro. Não acredito nisso. Boa, estamos cercando o inimigo aqui. Botão pra correr. Botão pra correr. Minha arqueira é para o sangue. Parece que ainda tem... Ganhamos. Nossa, que batalha emocionante, doido. Tinha um cara aqui, ó. Cara, o general correr no começo foi uma coisa muito nada a ver. Eu não acredito. Ainda foi acirrada. Ao invés de Cadmê, né? Tome. Não perdi nada. Eu vou espoliar só pra gente encher a vida. Vamos lá. Caramba. Terra Sagrada Ocupada. Conseguimos uma sandalinha. Eu vou dar uns upgrades aqui. Pronto. Botei no nível alto aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos recrutar mais dois machadeiros aqui. Porque a única coisa que a gente tem aqui. Construção disponível. Cara, talvez seja bom só consertar a cidade, né? Caramba, eu preciso de pedra agora, galera. Vamos lá. Enfim, diplomacia, né? Todo mundo parece ser mais forte do que eu no começo. A princípio, né? Eu acho que Carquemi tem mais pedra. Eu não sei como qualquer coisa vai virar disso. Vamos lá. 500 pedras. Deixa eu ver. Ok. 200? Rapaz. Acho que tá bom. Conserta agora aqui. Aqui é madeira? Não quero madeira. Quero pedra. Melhoria em Uruk. Uruk é legal, mas eu quero saber de outras coisas aqui. A construção tá tranquila, né? Aqui eu preciso de... O templo de Marduk. Ou eu posso fazer, né? Fazenda de lentilha. Não, definitivamente não. Eu acho que isso aqui é importante, ó. Relações diplomáticas. Vamos focar no certo, por enquanto, né? O certo é... Deixa eu ver. O templo de Marduk. Apesar de que usar umas unidades de escravo seria interessante, né? Os lanceiros. Eu acho que eu vou fazer lanceiro em outro lugar. Vamos pegar o templo de Marduk aqui. Alimento e crescimento de mão de obra? Não. Não, o templo de Marduk não é bom fazer aqui, não. Ele dá produção de recurso, né? Vamos fazer... 25 de graça é muito pouco. Agora que eu tô vendo, 25 de graça é muito pouco. Vamos fazer o seguinte. Produção de lentilha, não. Satisfação, movimento na terra, custo de construção. Olha! É tudo nessa província aqui. Isso não é bom. Eu acho que o certo seria esperar pra fazer isso aqui, ó. Fazer... Não, esse daqui é melhor. 675. Será que eu consigo mais pedra? Com a Síria? Os seus explosivos são famosos, Adan. Ah, eles têm pouca pedra. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mais pedra aqui. Dispique uma vez. Faça amizade ou peraça. Eu não tenho pedra. Então, eles querem madeira, né? Vamos lá. Aí! Pronto. Já mantém aqui uma aliança com os vizinhos aqui. E bom, vamos fazer alojamento dos tradutores. Esse prédio é interessante. Ele dá ouro de construções nesta região, mas essa região não tem ouro. Então, vamos fazer isso aqui. Alonjamento dos tradutores que vai diminuir o custo das construções. E sobrou construção aqui ainda. Vai continuar sobrando, porque eu não vou fazer... Não tem nenhum prédio que eu queira fazer aqui, porque sequer tem como. Sequer tem como fazer prédio aqui ainda, né? Vamos lá. Vamos passar o turno. Depois eu vou mover meu exército pra cá pra recrutar carruagens. Ok. Vença batalhas. Controlar território. Vamos pegar esse daqui do meio, né? Vai ser mais fácil. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, que vai ser mais fácil. Eu realmente não tenho pedra. Complicado. Eu já posso ter mais uma carruagem. Nós precisamos mais homens. Acho que mais uma tá boa. Mais duas, no caso, né? Acho que é o suficiente. Duas carruagens é o suficiente pra gente atropelar os inimigos aqui. E acabar com qualquer tipo de resistência a nós. Vamos pegar mais pedra? Um Carkemi? Você foi bold por vir aqui, considerando o nosso passado. E então... Os caras tem pedra, hein? Vai. Vai rindo. Deixa eu ver. O porto que dá madeira. Vamos fazer. Melhoria em Uruk? Talvez seja uma boa. Vamos contribuir com o Uruk, porque desse jeito não acontece o declínio civilizatório, né? Ainda não tricou com a habilidade de comando da facção. Acho que é só no turno 5. Ah, estamos em 1204. Um ano a cada cinco turnos, se eu não me engano. Olha que interessante. Nasceu uma criancinha nossa. A corte abriu aqui. Mas antes da corte, eu quero mostrar um negócio. Nasceu um bebezinho. Um menininho. Um menininho. Anumalik. Caramba, minha esposa me deu um filho. Meus filhos não chegam na idade adulta para eu poder procurar casamentos para eles. Recrutei o que eu precisava aqui, galera. Vamos lá. Prestar homenagem aqui aos deuses. E vamos direto aqui. Vamos dar aquela ruchada. Ah, interessante. No turno 6, trigou a nossa habilidade aqui. Ganha mais dois espaços de recrutamento e menos 15 de mão de obra em todos os lugares. E eu posso ganhar aleatoriamente essas unidades aqui. Acho que é uma boa testar, né? A gente vai precisar de um exército para enfrentar nosso inimigo aqui. Deixa eu ver aqui. Não vou construir nada aqui. Vamos lá. Já posso recrutar? Olha só. Ah, especialistas babilônicos. Eu preciso desse cara aqui. Mas um especialista seria muito bom. Será que eu consigo? Um ouro? Quem não precisa de ouro? Você quer cooperação? Vamos lá. Ou você quer queira intenções hostiles? Eu acho que esse cara vai querer bronze, né? Caramba, cara. Pronto. Caramba, vou ter que dar muito bronze para ele, cara. Vamos lá. Beleza. Ouro é valioso demais aqui. Vamos recrutar mais um especialista aqui. O problema é ficar com pouco ouro. Será que eu consigo fazer um trade, né? Ouro. Ouro com comida, meu amigo. Vamos lá. 25. E eu te dou... 400 de comida. Deixa eu ver. 300 de comida? Não. Pronto. Te dou bastante comida por turno. Vamos lá. Agora eu não tô mais deficiente em ouro. Dá pra trocar comida com os babilônicos. Tranquilo aqui. Permuta com a Síria. Não, não vou poder te dar ouro, meu amigo. Não vou poder te dar ouro, não. Ação na corte. Vamos pegar uma ação com esse cara aqui. Eu tenho uma parada chamada calúnia, né? Todas as tramas da facção inimiga falham instantaneamente. Interessante. Eu também não tenho pedra. Vai continuar sem construir aqui. Eu sou um Kassak. Será que eu deveria ruxar o território inimigo? Vamos ruxar. Take this course. Vamos lá. Dá pra atacar a cidade aqui. Uma menina atingiu maioridade. Será que dá pra casar a nossa filha? Já dá pra casar. Olha. Nadita. Vamos casar com o cara que tem o nome mais estranho. Esse aqui. O nome dele é impronunciável. Pronto. Casei minha filha. Olha só. Agora tem um general? Posso recrutar ele? Não. Não posso recrutar esse cara. Não posso recrutar o marido da minha filha. Que estranho. Pensei que eu pudesse casá-la. Você está na corte, por minha graça, apenas. E recrutá-lo na hora. Mas não deu. Vamos atacar logo esse lugar aqui. Vamos lá. Agora o jogo vai ficar mais tranquilo porque a gente tem carruagem, né? Vamos salvar. Agora vai ser muito mais tranquilo, galera. Antes estava tenebroso, mas agora vai. E... E vamos lá. Vamos vir por aqui. Devagarzinho. Será que consigo matar o general na flechada aqui? Meter carruagem na cara do general? Agora eu tenho poder, galera. Agora minha carruagem é média. Eu consigo meter carruagem no inimigo aqui, sem medo. Esses cercos agora estão bem mais difíceis porque eu não consigo enxergar quem está dentro da cidade, né? Agora tem um fator concealment agora. Não consigo ver os carruagem lá dentro. Vamos chargar aqui com a carruagem. Olha o arqueiro aqui, ó. Tem um arqueiro bem aqui, sacana. Vamos chargar com a carruagem aqui. Vamos causar um estrago aqui. Depois vamos recuar. Não causou estrago nenhum. Não causou estrago nenhum. Nenhum. Derrubou um ao outro no chão só. Aparentemente as carruagens estão um pouquinho melhores aqui. Elas estão realmente indo embora, indo para cima e tudo. Vamos se aproximar aqui. Talvez eu deva atirar nos inimigos ali, né? O que que deu aqui? Ah, eles estão na formação de defender. Por isso que não morreu ninguém. Será que eu consigo atirar lá dentro? Eu acho que eu consigo atirar aqui dentro. Vamos ver. Embora o inimigo seja mais forte do que eu, eu acho que eu consigo mirar nele. Vamos lá. Ó, o cara não vai atirar lá dentro, né? Ou vai. Vai atirar ou não vai, filho da puta? Ele atira, mas parece que não dá dano, né? A carruagem não ganha na troca, não. A carruagem não ganha na troca, não. A carruagem perde para as unidades do cara ali. A troca de carruagem é ruim. Vamos ver aqui. Esses caras aqui estão tudo... Estão tudo brigando aqui. Vamos lá. Mira lá dentro. Aqui a gente ganha na troca. Aqui você morre, seu merda. Aqui é nosso aqui. Aqui você perde a troca. Tá morrendo todo mundo aqui. Eu vou tomar essa região aqui, que é de arsenal. Ó, deu visão aqui. Sumiu a visão, deu visão. Sumiu a visão, deu visão. É engraçado aqui. Não, a morte não vai me pegar. Vamos lá. Aqui a gente atropelou os caras. Ótimo. A carruagem atropelou os arqueiros inimigos. Tá bom. Esses arqueiros aqui são inúteis. Destruímos dois de um lado e acabamos com o outro aqui. Perfeito. Os arqueiros aqui estão atirando bonitinho. Tá indo bem. Tá tudo indo bem aqui, cara. Nem parece que tá funcionando. Vamos fazer o seguinte aqui. Tentar matar esse... Essas milícias acadianas aqui. Vamos mirar. Tira um reto aqui. Vamos lá. Põe suas mãos. Vamos lá. É hora de se mover. Continua atirando aqui nesse cara. Boa. Vamos chargear ele pelas costas agora. Se ferrou. Agora esse cara tá morto. Vamos cercar esses inimigos aqui. Já era. Pronto. Acabou aqui, galera. O general inimigo já era aqui. Tomou um charge pesado nas costas. Charge aqui dentro. Ó, o inimigo desapareceu aqui pra assumir. Não acredito nisso. Vamos vir pra cá. Ó, ele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vídeo. Vídeo. Nós marchamos. Filho da mãe, cara. Vamos ficar aqui. Vamos atirar por cima. Uma carruagem meio que recuou aqui. Ataca aqui. Só que eu queria pegar o maluco pelas costas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ver. Aqui eu acho que eu tô ganhando aqui. Vamos lá. Tem dois generais, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia e não sabia. Eu me lembrava que tinha dois generais, mas eu não tinha visto a princípio o filha da mãe ali. Olha isso, cara. O cara não morre não, velho. A carruagem acabou com o cara aqui. Destruiu o cara. O cara tá vivo ainda. A arqueira atirando na gente. Babata. Fica você aqui, esperando. Mata esse merda aqui, se o cara conseguir. Beleza, aqui a gente ganhou. Volta pra cá. Atira agora nesses lanceiros de minice acadiana aqui. Conseguiu botar pra correr ali. Eu não sei se o general inimigo vai vir atrás da gente, mas vamos bater aqui nesse cara aqui. Aquele outro general ali, eu não sei se vai vir atrás. Mas se vier, toma aqui. Olha ele aqui. Vamos vir aqui com a carruagem. As três carruagens fizeram o melhor que elas puderam. Vamos atirar aqui. Vamos devolver a munição. Dos caras aqui. Pronto, tá todo mundo com munição aqui. Acho que esses caras morrem fácil aqui. Dá pra ganhar aqui. Charge aqui. Charge aqui. Minha resolução vai triunfar. Pronto, dá aquela charjada violenta aqui. Ahn... Charge aqui também. Charge aqui também. As três caras morrem. As três caras morrem. Vamos charjar aqui o cara. Será que aqui ajuda ou vai ficar nessa? De novo conseguiu matar aqui, ó. Isso é engraçado. De novo, a gente acabou com esse cara aqui. Esses lanceiros aqui vão morrer porque eles não têm escudo. Esses lanceiros estão ferrados aqui. Meu irmão, você não morre não, cara. General imortal, cara. Vamos entrar cá. Vamos entrar. Dá um charge. Dá um charge. Ganhando aqui, a gente ganha aqui. Ganha a batalha. Agora eu preciso matar o general, né? Beleza, conseguimos aqui. A gente tá tendo um pouquinho de fogo amigo aqui, mas não tem problema não. Tá pegando nos inimigos aqui o tiro. Boa, botamos pra correr. Ganhamos uma impressão minha. Ganhamos? Ha, ha, ha. Acirrada. Acabamos com o inimigo. Tome. Tome. Essa animação é maneira. Vitória acirrada. Close victory. As carruagens mataram a beça, cara. Foi muito bom. Não vou espoliar. Eu vou só ocupar. Porque agora o território é nosso, né? Eu tenho planos para esse lugar. Bom, destruímos o inimigo, galera. Eu tenho coisas feitas. Eles me chamam rei de Babylón. E é quem eu sou. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse episódio de Total War Feral. Obrigado por estarem comigo nesse canal até aqui. E por me ajudarem a conquistar essa proeza memorável aqui. Que é conseguir uma chave. Graças ao apoio que vocês dão no meu canalzinho. Que eu fui notado e consegui ser ouvido, né? E receber aqui do jogo, né? Obrigado por terem assistido aí, mano. Comentem aí. No próximo episódio, a gente provavelmente vai estar vendo o legado antigo. Que é no turno 9 que ele abre, né? E provavelmente uma guerra civil babilônica. Será? Deixa eu ver a corte. 116. Eu tenho 82. O rei de Assur tem 116. Olha. Olha. Provavelmente uma guerra civil babilônica vai rolar. Fui. O rei de Assur tem 116.